Fica numa zona de mate, portanto, de caminhos de cabras, por isso é para que a certa altura... Tens que me indicar no caminho, me chiquei com atenção. Pai, eu nunca lá fui. Não, mas tu sabes o teu caminho, não é? Eu nunca lá fui. Mas indicaram-me, tenho um croqui mental. Tens um croqui mental? Tens um croqui mental. Olha, adorei, adorei, adorei saber que tens um croqui mental. Estou seguro de ouvir. Pai, sabe, não estás a te virar da minha capacidade mental, não? É pá, não é, é que só não me apetece dar por aí a deambular por cintura, porque... Não, é pá, já estás, tensão. Tiago, a mança a fera, só achou. Croqui mental, croquete mental, mentalidade de tudo. Croquete? Croquete. Olha, e aí à esquerda, não. Realmente, nós sempre soubemos que não tenho uma mentalidade de croquete. Só sei se não. Olha, e agora, o que é o que é? Viras-lhe à esquerda, ou não? Não, não era. Não, então era em frente? Não, mas faz já a inversão. Olha, o teu croqui mental já está a começar a funcionar bem, é? Aproveita já que isto é largo. Não, não foi, está-me a olhar para a câmera, cuidado com a moto que vem te passar aí do lado Estou a mesmo, preocupa-te com a câmera. Essa câmera ligada também me está a fazer um bocado de impressão, adivite? Pá, já sabes como é que é, brinquedo novo. Ah, pá. Estás a gostar? Fantástico. É tudo aquilo que sempre esperaste. Pá, se vai pôr neste frio, pá. Pá, a minha amiga, a serra de Sintra, frio e umidade é sempre 100% garantido. Isto é, como é que ele é, como é que ele se tem, é o quê? É um clima, o quê? É um microclima. É um microclima, é. Só dá nos micróbios. Estás a estaseada, não me mal vejo a hora. Está-se a estaseada? Mas isso é por ires ou por estar aqui com dois homens extremamente sensuais? Tiago, estou só a brincar. Pois, mas... Estás só a brincar. Ou não? O primeiro artista é o artista que brinca. O artista que não brinca. Pois, mas é que eu não sou artista. Faz cinema português, meu. Mas é que eu não sou artista. Eu sou motorista, tu. Não és artista, tu. És pouco, és. És pouco artista, tu. O que é isto, meu? Caramba, pá. Árvores mortes e isso é um bocado sinistro. Sintra, meu, já te disse, isto não é fácil. Olha, velho, mas... Pá, e se desligasses a câmera e se tiveres com atenção ao caminho, eu não estou para atrasar nisto. Sim, olha, e se isso também dava jeito, eu devo descopilar. Mas também é giro, estávamos a ver a se trazar. Isso não é bota do caralho. Ó, Dacia, eu não estou a fazer a manobra que não deve ser, meu. Pá, pá, não diz cabo do carro de produção, por sinal, a gente é que até acontece. Vai lá, esse visto aí atrás, meu... Porra, meu, não deixo que estares... Isto é a tua. O que estás chegando? Ah. A porta da minha casa, esta emberda parece tudo igual. A porta do que era a mesma estrada, estou a enjoar. Cuida lá um truco, cuida lá um truco. Ah, pronto. Olha, tu. Para. Eu ainda vejo em favor vermelho, mas tu não, mas digo-te já. Consegues ver? Deixe-me deixar a conduzir a te fazer em favor vermelho. Qual tu as câmaras das olhos? Isso é isso para o próximo filme. Não, pois, quer dizer, mas isso depois tu treinas sozinho, está a doer? Já vais ver que estamos quase a checar. Fazer-te isso há não sei quanto tempo durado. Ah, mas... São 20 quilómetros, mas 20 quilómetros na serra não são... Não é uma coisa que a linha reta, não é? Não são... não é... Estas peixes ali. Estas peixes aqui. Vê lá essa placa. Estas peixes, mas esta mesa está completamente desabitada. Calma, calma. Não, vai em frente, vai em frente. Sem dúvida nenhuma. O que é que pode acontecer? Olha, gota já há pouco. O máximo que pode acontecer... Mas é um bocado chato, meu. Se calhar, você não precisa de vir... Desorbada. Não ter que é bom, mas não teres de pautar para a cintra, meu. Isto é melhor não falharmos mais, meu. Porque se falharmos mais, eu não sei. Se calhar desligavas a câmera e estavas com o máximo. Foda-se, não é lindo? Não é lindo depois de veres esta merda, meu? Então, mas está ali alguém, meu? É a minha vizinha, meu. É a minha vizinha. Estou usada, estou usada. Pá, está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tiago. Está bem, ela está aqui sozinha num... É, pai, eu estou de medo com isso. Ó, está... Para, 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 para. Para, 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 deixar a vida, deixar a vírus. Sabes lá que... Vá, pode ser ajeitosa. Não sei por lá. Alexandre. Boa noite. Olá. Onde é que vai? Onde é que vai? Está bem, de quatro ao cem. Pode vir? Ó, ó. Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. O que é que estás aqui a fazer estas horas, pô? O que é que estás aqui a fazer estas horas? Ah, ó. Pode ficar aí um bocado incomodada com a câmera ou... Ou até aqui. O que é que dá isso? Até melhor chegar a essa hora. É. Mas aconteceu alguma coisa? Como é que chamas? Não se nem sou teu nome. Parece. Aconteceu alguma coisa? Ou lá atrás? Oh, oh, estás com essa merda ligada outra vez, não estás? É para o David. Desliga lá e isso. Mas tens as festezinhas que estás bem? Não queres beber nada? Não. Há-lhe água? Hã? Há-lhe água que queres beber alguma coisa? Então tu vai? Sim. Não quero ficar. Não quero ficar. Bom, estou tentando dormir. O que é que se passa? O que é que eles há? Diz-me lá o que é que queres ter vez? Deve ser então. O quê? Estão a ver ali? Sim. Onde é Afonso? Foi ali que eu tive um acidente. Eu morri. Onde é afonso? 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 Obrigado.